É aquela dor que volta apertando no peito quando menos se espera Desce a cachaça queimando mais um corpo morrendo, que cruz é aquela? No boteco do bairro mandaram avisar, não é mais carnaval É que as fantasias esquecem, que alegoria não veste a vida real No lugar onde passam os meus dias, esperando ela passar No lugar onde passam os meus dias, esperando ela voltar Na mesa de ferro batucam meus dedos, um samba da antiga que me faz chorar Mas não dou bandeira, eu disfarço num sorriso leve, uma dor quase de matar Mas não dou bandeira, eu disfarço num sorriso leve, uma dor de quase amar La yola, ya la la, ya La yola, ya la 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 la, la 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 la, la la, la la Doni, booty, la la Música